E aí galera, o Gamer do Bem, beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui PlaySN Plus, eu falei PlaySN exatamente, e também temos aqui promoção da PSN também, vamos falar só da PSN aqui, só da Sony, por quê? Primeiro, vamos falar aqui dos 3 meses da PSN Plus, que você pode ganhar caso você assine um ano de serviço, exatamente, galera Como vocês viram no título, eu coloquei que você pode ganhar 3 meses, e você pode realmente ganhar 3 meses, só que claro, a Sony não ia dar 3 meses assim gratuitamente pra você, né? Você teria que dar alguma coisa pra eles, e você tem que assinar aí um ano de PlayStation Plus até o final desse mês, até dia 31 de março, pra que você possa ganhar 3 meses gratuitamente, galera Eu acho uma promoção muito boa, uma recompensa muito boa, por quê? A PlayStation Plus tá custando aí R$129,00 o preço oficial, claro, né, na PSN Mas você pode comprar aí no Mercado Livre, cara, até por R$109,00, com vendedores muito bons Eu pesquisei aqui, e eu vi que tem vendedores platinos, com mais de 10 mil vendas, com 8 anos de Mercado Livre, vendendo por R$109,00, R$115,00 É um preço até acessível, claro que ainda tá um pouco caro, mas é bem melhor do que pagar R$130,00 Então você pode pegar esses vendedores do Mercado Livre, comprar aí a assinatura de 1 ano, e ganhar 3 meses na PS Plus, que custa R$50,00 na PSN, né? Que é o preço oficial, então acho que vale a pena ainda assim, né? Você tá ganhando basicamente 3 meses que custam R$50,00, você tá pagando R$110,00, dependendo de onde você pegar no Mercado Livre, e tá ganhando R$50,00 ali de Plus Acho que é uma promoção muito boa, é uma recompensa muito boa, é como se você estivesse pagando 1 ano e 3 meses de Plus, com preço mais barato Então, de novo, acho que vale a pena, acho que se você tava em dúvida aí de se assinava ou não, porque os jogos não tão vindo tão bons assim na Plus E você quer jogar online, e você fica naquelas promoções, né? De final de semana, que você pode jogar gratuitamente a Plus Cara, acho que vale a pena, acho que esse é o momento, paga ali no Mercado Livre, né? Divide algumas vezes o Mercado Livre, você vai ganhar 3 meses E só no ano que vem, lá pra julho, né? Você tá assinando agora em março, e aí no ano que vem, quando chegar março Que completa 1 ano, aí você tem mais 3 meses, que aí fica março, abril, maio e junho Só em junho do ano que vem que você vai assinar de novo, cara, caso você queira assinar novamente Então, acho que vale a pena, tem um link aqui na descrição do site oficial da Sony pra que você possa assinar Mas eu recomendo muito mais que você entre no Mercado Livre e pesquise aí vendedores que vendem mais barato Com certeza você vai achar, e com certeza tem vendedores bons, até porque eu já comprei lá, então eu recomendo que você compre Não vai comprar em qualquer vendedor que tem, sei lá, 3 meses no Mercado Livre e tem poucas vendas e não é platino Faz só com os vendedores platinos, porque eles, sim, com certeza vão entregar o produto E eles, com certeza, tem um preço muito mais acessível do que R$130, beleza? Então, recomendo que você assine 1 ano e 3 meses de Plus Na verdade, é um ano que você ganha 3 meses, tá? Não esquece de comentar aqui se você vai fazer isso Se você tava em dúvida aí se você ia assinar ou não Comenta aí se você vai assinar agora com essa recompensa de ganhar 3 meses na Plus Galera, vamos falar agora da promoção da PSN Que tá sendo chamada aí pela Sony de promoção somente da Playstation ou no Playstation O que que acontece? Essa promoção traz pra gente aí somente jogos exclusivos da Sony Ou jogos que foram lançados, pelo menos, somente pra plataforma Jogos exclusivos, eu separei aí porque tem jogos que foram feitos pela Sony E tem jogos que não foram feitos pela Sony Mas, de qualquer forma, são jogos exclusivos, né? Eu fui meio burro aqui Mas, de qualquer forma, você pode entrar aqui na descrição Tem um link pra que você possa entrar direto nessa promoção Que tem jogos do PS4, PS3 e PS Vita, cara Tem jogos excelentes, como vocês podem ver aí no vídeo Tem Graval War 3, tem Infamous 2, que é um jogo muito foda Tem a DLC Left Behind do Death of Us Tem o Until Dawn São jogos muito bons que estão em promoção São jogos exclusivos da Sony Tem o Beyond the Souls também, PS3 Eu acho que dessa promoção eu vou pegar aí o Infamous 2 Porque eu lembro que eu joguei, mas eu não lembro se eu zerei, cara Eu não lembro do final do jogo Então, eu acho que eu vou pegar, vou aproveitar essa promoção Também acho que eu vou pegar aí o Until Dawn Porque, mesmo tendo zerado, eu não tenho mais o jogo E tô com muita vontade de jogar ele novamente Então, eu acho que eu vou aproveitar e já guardar ele aí na minha biblioteca Tá com 50% de desconto Então, tem jogos muito fodas Tem a coleção do God of War por R$7, acho que vale a pena, assim, você pegar Caso você seja fã da franquia Entra aí no link na descrição e comenta quais desses jogos que vocês vão pegar Como falei, tem jogos pro PS Vita também Acho que toda a biblioteca do PS Vita tá em promoção aí, inclusive Mas você pode entrar aí e comentar aqui quais desses jogos que vocês vão pegar, beleza? Galera, vou ficando por aqui Não esquece também de falar aí sobre a recompensa da Sony dos 3 meses Caso você assine um ano, se você gostou ou não E até o próximo vídeo Fica com Deus Um abraço E fui!